A informação, atiaram fogo nesse ônibus em Taipas, segundo as informações, estrada de Taipas, nós estamos confirmando aí, parece que há vítimas, segundo informações, duas vítimas fatais. Ônibus queimado em Taipas, imagens do nosso helicóptero, seria um protesto por conta da morte de duas pessoas. Duas pessoas teriam morrido e o protesto que teria sido feito nessa estrada e acabaram atingindo, eles atiaram fogo, explosões acontecendo no ônibus, ainda em chamas. As imagens mostram as partes ali e a gasolina, o diesel no caso do ônibus, né? Sendo isso, a imagem é ao vivo que o senhor e a senhora acompanham. De manhã nós tivemos um acidente com o ônibus e está se alastrando aí. O líquido esse, que pode ser o diesel do veículo, está se espalhando e descendo a rua e pode causar mais problemas. A fiação elétrica bem ali ao lado. É parada de Taipas, estrada de Taipas, onde este ônibus está pegando fogo, foi incendiado. Segundo as informações, ontem nessa região, um homem de 30 anos teria pegou uma arma, a polícia chegou, um homem de 30 anos, no conjunto City Jaraguá, zona norte da capital. Os policiais militares estavam realizando um patrulhamento pela região. Quando viram um homem, o homem sacou uma arma, os agentes então atiraram contra ele. Houve a troca de tiros ali, o SAMU foi acionado, socorreu a vítima para a unidade de pronto-atendimento da região. O homem não resistiu. Os policiais encontraram porções de entorpecentes que foram apreendidos, segundo a polícia. A arma utilizada pelo suspeito foi encaminhada para perícia. O caso registrado como tráfico de drogas e morte decorrente de intervenção policial pelo 33º Distrito Policial de Pirituba. Aí, houve o protesto por conta da ação policial de ontem. Nós estamos acompanhando a imagem ao vivo. Pode achar que foi a imagem de hoje de manhã. O corpo de bombeiros acaba de chegar nesse momento. Estamos ficando ali as mangueiras para poder fazer ali o combate a esse incêndio do ônibus ali, que pode atingir as árvores, a fiação e causar muito prejuízo ainda para a região. Nós acompanhamos aqui no momento em que nós estávamos mostrando, houve ali uma explosão. Vamos ver novamente, por favor, a imagem da explosão. E aí, o líquido, o diesel, começou a se espalhar. O fogo aumentou, Lombardi. É porque o ônibus pode ter saído há pouco tempo da garagem, então o tanque está cheio. E aí, você pega uns inconsequentes que fazem o quê? Despejam combustível para botar... O ônibus está completamente destruído. Totalmente destruído, né? E os bombeiros agora estão apagando para tentar evitar que o fogo se propague, como você disse, na parte toda que tem árvores e a fiação. Agora, essas duas pessoas que estão, que se feriram, morreram? Será que morreram? Na verdade, é uma manifestação por conta dessa morte. Ah, ok. A população, a comunidade lá, está falando que a polícia teria exagerado, denunciaram a morte de um jovem negro por policiais militares da Força Tática. A comunidade, na comunidade Ninguém Dorme. O nome dessa comunidade, conhecida como Ninguém Dorme, no conjunto Sítio Jaraguá. E por conta disso, a comunidade fica localizada ali naquela região, na rua Paulo Arentino, com a estrada de Itapes, que é exatamente onde o ônibus está pegando fogo. E a polícia foi acionada ontem, fazendo um patrulhamento, acabou se deparando. Segundo os policiais, o rapaz estava armado, houve troca de tiros, ele foi atingido, foi levado para a UPA, mas não resistiu. A população diz que o jovem foi vítima da ação truculenta da polícia. Ainda os motivos, claro, estão sendo apurados aí, devem ser esclarecidos. Os agentes chegaram no imóvel e teriam atirado no jovem para a comunidade. E a polícia diz que houve ali uma troca de tiros porque o rapaz estava armado. E aí hoje o protesto vai lá e bota um fogo no ônibus, quer dizer, as pessoas que muitas vezes utilizam o próprio ônibus não vão poder utilizar porque tem um ônibus a menos, completamente destruído. Agora, o correto seria a polícia civil começar a fazer uma investigação, identificar quem colocou fogo, processar quem colocou fogo e cobrar deles, fazer eles pagarem o ônibus, porque não é o caminho assim. Os moradores fecharam a rua Oscar Pander, na altura do número 100, tiveram fogo em Túlios e fizeram protesto aí na região da Parada de Taipas, na região da Estrada de Taipas. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo do nosso helicóptero, o combate às chamas do Corpo de Bombeiros, que teve muito trabalho. Nesta quinta-feira, logo de manhã, uma moto acabou acertando um ônibus, ela incendiou, o motociclista ficou muito ferido, o ônibus também acabou pegando fogo, ficou completamente destruído, o resgate foi dramático, já já o Bruno Piscinato vai trazer mais informações para a gente, a Marginal Pinheiros ficou fechada no sentido Castelo Branco e agora a gente está vendo outra imagem de um ônibus também incendiado, agora na Estrada de Taipas, imagem ao vivo do nosso helicóptero, que sobrevoa a região e traz as informações, meio-dia. Meio-dia e seis, né, William? Então, você vê um ônibus desse, olha, um ônibus com ar-condicionado em cima, destruíram o ônibus completamente, o ônibus, é um ônibus a menos para a comunidade lá, para ser utilizado, para que você possa sair para o trabalho, para ir para o médico, para ir fazer suas coisas e aí um grupo de inconsequentes vai lá e bota fogo. E aí prejudica a própria população. Nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes desse flagrante nosso helicóptero, que já sobrevoa a imagem ao vivo, mais uma vez, para o senhor e a senhora que estão acompanhando aqui no nosso Balanço Geral, viu?